E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais vídeo aqui pra vocês, né? E bom galera, no vídeo de hoje eu vou tá mostrando pra vocês algumas dicas pra melhorar o spray de vocês. É o seguinte, eu tô com dois mapas aqui que vai ajudar vocês, digamos que dá uma desenvolvida no seu spray, beleza? Fora algumas dicas que eu vou dar, então eu peço vocês que acompanhem esse vídeo até o final, que vai ser de grande importância pra sua jogatina. Então antes de começar esse vídeo, deixa o likezão, se inscreva no canal se caso vocês não estão inscritos, beleza? Que é muito importante que ajude o canal do Diniz bater a quase 20 mil inscritos, beleza galera? É muito importante dar essa moral aí. E é o seguinte, clã, bora começar essa brincadeira então. Mas antes de começar essa brincadeira, vamos rodar essa intro maravilhosa, né mano? Bom galera, depois de ter passado a intro aí, né? É o seguinte, clã, tamo aqui no Imbots, beleza? O Imbots, todo mundo deve conhecer esse mapinha maravilhoso, né? E é o seguinte, clã, eu coloquei aqui os bots pra tipo, começar a andar, que é uma coisa que eu faço sempre, né? Como eu falei pra vocês, eu acabei de acordar, decidi gravar pra vocês meu treino, né? E é o seguinte, clã, ó, tá vendo aqui? Eu coloquei ele pra dar um speed pra me treinar o quê? O meu Unlock, beleza galera? Ó, tipo, pra ver como é que tá funcionando minha mira hoje, entendeu? Às vezes eu coloco no speed 2, pra eles ficarem um pouco mais rápidos e andar mais, tá vendo? Pra gente treinar um pouco a mira, isso é muito importante, beleza galera? Vocês vão fazendo essas brincadeiras aí, pra dar uma cravada na mira e... Pra tentar, digamos que, controlar a mira pra vocês saberem onde o boneco tá. Pra isso é muito importante você ter uma boa sensibilidade, né galera? E é o seguinte, tem vídeo aqui no canal de como achar a sensibilidade perfeita, beleza galera? Ter uma boa sensibilidade, porque o spray basicamente se resume em você, digamos, que tá com uma boa sensibilidade. É o seguinte, eu vou explicar das duas formas mais práticas. Bom galera, eu tô aqui fora aqui agora e é o seguinte, tem muita gente que atira, digamos, que pegando aqui na conta de gente, vê o boneco e atira o que? Não pé, galera, no pé, atira no pé assim, ó, tá vendo? E acaba que, digamos que, às vezes, o cara tá mais atento. Quando você faz um spray, digamos que, perfeito, ainda você consegue, digamos, que tá levando o cara, né? Mas quando acaba de você pegar, tipo, no pé... Mas bom galera, basicamente, velho, tenta fazer o que, clã? Sempre mirar acima do pescoço, beleza? Que é uma coisa muito importante. Tem gente que mira, digamos, até na cabeça, porque eu acho que é um pouco mais fácil, né? Ele mira acima da cabeça, assim, e abaixa. Porque sempre é o seguinte, galera, funciona da seguinte forma. O spray da AK, eu vou ver se eu consigo atirar. Ah, mas não tá mostrando, né, velho? Na parede, velho. Não tá mostrando na parede, mas vou mostrar pra vocês, acho que dá pra vocês entenderem. Como vocês podem ver, o spray da AK, ela sobe, faz um pouquinho pra cá e um pouquinho pra lá, né? É isso, galera? Então, é basicamente, você tem que fazer isso invertido pro outro lado, beleza, galera? Porque isso aí, acaba que, tipo, você quebra o spray dela e faz com que ela fique reto, beleza? É uma coisa muito importante isso. Mas é o seguinte, galera. Então, o que você tem que fazer? Você tem que mirar acima da cabeça e... Ou, se não, no pescoço. Normalmente, eu meiro no pescoço pra ficar um pouco mais fácil. E eu sempre dou aquela baixadinha. Não essa baixadinha brusca que eu fiz aqui agora, né? Mas sempre tenta fazer isso, beleza, galera? Sempre mirando em cima da cabeça pra conseguir, digamos que, pegar o cara mais fácil, né, galera? Pra ele não ter nem tempo de reação. Outra dica aqui, quando o cara estiver muito longe, mano... Eu já vi muita gente que pega e, às vezes, faz um spray assim, ó... Bem loucamente, de 30 balas. O que vocês tem que fazer, galera, é tentar dar um spray... Digamos que tá... É... Caranguejo, mano. Caranguejo. O que que seria o spray caranguejo? Você pega aqui, ó... Tá vendo que tá longe? Dá um tiro e dá um... Pera aí. Opa. Dá um tiro de longe, ó... E abaixa, beleza, galera? Que é uma coisa muito importante. Fica treinando isso aqui, ó. Você atira e abaixa. Atira e abaixa. Atira e abaixa. Beleza? Que aí você consegue pegar o famoso spray caranguejo, beleza? Porque que é o seguinte, galera... Não adianta você pegar e chumbar bala no cara que tá lá atrás... Que, às vezes, você não consegue matar ele de uma forma mais fácil. Mas, beleza, galera, ó... O que que vocês fazem, então? Vocês pegam, atiram e abaixam, beleza? Bom, galera, agora entramos aqui no Recoi Master, beleza, galera? Eu já até coloquei algumas configurações aqui, né? Eu vou até resetar, tentar resetar. Que é o seguinte, galera... Basicamente, quando você entrar no mapa, ele vai estar basicamente dessa forma aqui, beleza? Vocês vão só conseguir pegar as armas e nada, né? Vai estar assim, normal, padrão. Eu vou tentar deixar esses mapas na descrição do vídeo aqui pra vocês... Pra ficar um pouco mais fácil pra vocês terem encontrando eles, beleza, galera? E é o seguinte, clã... Como que vocês estão vendo aqui que é o meio, digamos que é central pra vocês fazerem o treinamento... O que que vocês vão fazer, galera? Vocês vão clicar, primeiramente, aqui em Finito Armal, né? Que é basicamente pra vocês não se preocuparem... Eu, na real, não vou colocar em Finito Armal, porque basicamente é o seguinte... Que aí eu tenho a noção, digamos, de o quanto eu tô tirando, beleza, galera? Porque às vezes você passa o spray de 30 balas e acaba atrapalhando um pouco, beleza? Mas aí você pode colocar também o TR, beleza, galera? O TR, que é uma coisa, digamos que, importante pra você treinar aqui... E, galera, basicamente essa opção ali é uma bolinha que mostra que é pra você seguir ela pra fazer o spray, beleza? Eu, normalmente, não uso muito ela porque eu tô treinando acertar só essa parte aqui, beleza, galera? O meu spray não pode sair dessa parte, eu tento fazer dessa forma. Mas se caso vocês querem tentar com essa bolinha, que eu acho que é mais fácil você ir com a sua cabeça do que você seguir ela, beleza? Que é basicamente que funciona dessa forma. Você vai ter que seguir, digamos que, essa bolinha no spray, beleza? Como vocês podem ver, a AK-47 tá aqui e ela faz essa seguinte forma, ó. Ela vem pra cá e ela vai pra cá. E você tem que fazer dessa mesma forma utilizando a bolinha. Você vai vir aqui e aqui, entendeu? Ó, ó. Só que assim é meio complicado, é muito ruim mesmo de fazer porque acaba que, como você tá muito perto, as balas spamam muito, entendeu? Tipo, você tá aqui, ó. A bala vai spamar muito, 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 entendeu? Por isso que eu tô falando que, às vezes, eu nem utilizo muito essa bolinha porque eu já tenho, digamos que... O controle, não é porque eu tenho um controle, mas saca, galera? Eu acho que é um pouco mais fácil porque, às vezes, você vai ficar vendo essa bolinha aqui e você vai ficar assim, Nossa, mano, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô errando um tanto assim? Então, eu acho que não é tão interessante, né, galera? Então, basicamente, você vai vir cá, vai tentar focar no meio disso aqui, se você quiser até colocar um pouco mais longe, que é um pouco mais fácil. E uma opção interessante que é o Movement Lock, que basicamente ele te bloqueia de ir pros lados, né? Que é um pouco mais fácil pra você fazer um spray, digamos que, mais agradável. E você tem que fazer o seguinte, galera, ó. Tá vendo como é que tá spamando aqui pro lado? Sempre tenta fazer o seguinte, galera, controlar pra não sair pro lado, sempre, ó. E isso é por causa de quê? Por causa de que eu tô fazendo o famoso spray de... De querendo fazer o spray de 30 bala, mano. Porque isso aí não vira. Tenta fazer, galera, o spray de 10 bala. Como que, ó, presta atenção no meu cartucho. Tá vendo? Eu fiz 21 bala e, tipo, é... Praticamente todas as balas foi no meio dessa bolinha, né? Só uma que spamou pra cá, porque acaba spamando mesmo. Mas, é isso aí, galera. Você fazendo spray aqui, mano, ó, safe mesmo. No CTRL também é muito importante você tentar aprender a fazer o spray no CTRL. Que é uma coisa, digamos que, top, mano. Dá pra vocês treinarem bastante. E o spray que é... Tataruga, né, mano? Spray tataruga é uma coisa muito interessante. Que você vem aqui, ó, atira e tenta baixar pra fazer o controle, beleza, galera? Que é uma coisa muito foda, ó. Você vem, faz o spray e pronto, mano. Tá safe, tá lá, velho. Por que que acontece? Como eu já comentei com vocês, se vocês ficarem muito parados na frente do seu oponente, fica mais fácil pra ele tá te acertando. Então, se você fazer esse estilo aqui dessa forma, mano, vai acabar facilitando vocês a tá, digamos que, né... Mas, bom, galera, como eu falei pra vocês, vocês podem sim treinar, digamos que, com a... Com essa mirinha, que é uma coisa que ajuda bastante, beleza? Que é uma coisa que te mostra o que que você tem que fazer com o spray. Como eu falei pra vocês, esse mapa tem várias e várias armas. Então, fica fácil pra vocês tá, digamos que, treinando com qualquer uma delas. Tipo, M4, M4A4, né? É uma coisa muito importante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de avaliar, deixem um like. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal.